Bloco de multa na mão e equipe pronta para agir. A Guarda Civil Municipal de Aparecida intensificou o trabalho de abordagem em mais de 20 praças, parques e bosques da cidade. Tudo por conta da pandemia, que ainda exige muitos cuidados para conter a disseminação do coronavírus. Nesses seis meses, foram criadas normas para conviver em coletividade e quem não cumpre é penalizado. A operação Praça Mais Segura começou há um mês aqui em Aparecida de Goiânia para inibir aglomerações e desrespeito às regras sanitárias. No feriadão, por exemplo, 15 pessoas foram multadas por estarem sem a máscara de proteção. A gente chega, orienta, conversa. A primeira abordagem é uma abordagem de conversa. A gente tenta orientar a pessoa para o uso da máscara. Se a pessoa negar, a gente está multando. O detalhe faz toda a diferença. A máscara é item essencial hoje em dia. Durante as fiscalizações no parque da família, pai, mãe e filha praticavam uma caminhada. Mas o comandante da GCM orientou de forma educativa que a jovem deveria colocar a máscara. Mas ela questionou que todos ficam sem e não carregava o acessório. No final, o pai emprestou a dele e voltou para casa para evitar a multa. Multa de R$ 106,00, aplicada pelo CPF, que vão para os dados do imposto de renda, mesmo de quem é isento. Não é pelo bolso, mas deveria ser uma questão de consciência em prol da saúde de todos. Se a gente não fizer isso, diante de tudo que está acontecendo, eu acho que a gente estaria violando todas as irresponsabilidades e tudo. Todo ser humano teria que pensar nisso nesse momento e teria que estar fazendo todo mundo a mesma coisa. Até mesmo para se proteger e se proteger também quem está por aí. e se proteger também quem está por aí.